Música O artigo 51 está sendo muito importante no aspecto principalmente social, humano, também, além da pesquisa, porque ontem quando nós assistimos aqui, na minha parte, aquele concerto que foi apresentado aqui, marcou, marcou muito, foi um momento muito interessante, nos leva a muita reflexão, e o que tem a ver com a nossa escriticultura, o que tem a ver com o IPEF, tem muito a ver, nós temos que refletir muito sobre a pesquisa, sobre os trabalhos que nós estamos desenvolvendo nas empresas, nas universidades, falou-se aqui em parceria, em união, em força. E, nesse sentido, nós começamos o dia de hoje, então, mais uma vez, agradecendo a todos e a todas que, de uma maneira ou outra, contribuíram e contribuem com esse evento através, então, do envio do que nós chamamos de resumos expandidos que, então, serão publicados na sequência. Eu gostaria, agora, de, mais uma vez aqui, nominalmente, agradecer o comitê científico que nos ajudou nesse trabalho. Nós temos o doutor Jânio de Salda Clabin, então, representante de empresa, que nos auxiliou na avaliação dos trabalhos, o professor Márcio Navrosk, da Universidade da UDESC de Santa Catarina, o professor Márcio Vieira, da Universidade Federal de Santa Maria e o professor Mário Dobner, da Universidade Federal de Santa Catarina. Pessoas que foram fundamentais na triagem, na escolha, na seleção dos trabalhos que foram apresentados e que foram parte dos anais do nosso evento de simpósito 50 anos. foram quase duzentos pesquisadores que, diretamente, estiveram envolvidos e submeteram, então, os seus trabalhos. Desses, nós tivemos 49, então, as seis que serão publicados e, agora, na sequência, o Irivelto, então, nós vamos dar procedimento à entrega. Mas, então, mais uma vez, obrigado a todos que enviaram os seus trabalhos para esse evento. Muito obrigado. a todos que enviaram os seus trabalhos para esse evento.